Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais uma avaliação simples, completa e honesta aqui no canal. Hoje estou com o Toyota Corolla, ano 2000, modelo automático, tenho certeza que você vai gostar, hein? Então fica comigo até o final e bora para o vídeo! Tchau! Você ganha 15% de desconto na sua consulta. Aproveite e não tenha dor de cabeça! O Corolla chegou ao Brasil em meados dos anos 90, sendo importado e acompanhado da sua versão perua. Mas a versão que começou a fazer sucesso por aqui foi a sua geração seguinte, que inclusive começou a ser fabricada no Brasil 98, mas apenas na configuração sedã. O carro teve opções com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas. Já em 2002, chegou no Brasil a sua nova geração e o sucesso ainda foi maior. Mas lá por 2008, chega a sua próxima geração, mas manteve a mesma plataforma anterior e teve uma pequena evolução. Em 2014, chegou a geração que fez mais sucesso ainda por aqui, totalmente renovada e com visual menos conservador. Anos depois, ele recebeu uma repaginada leve no visual e ganhou controle de tração e estabilidade. E a nova geração do Corolla acabou de ser lançada aqui no Brasil e apesar de conservar boas características, é um carro muito bom, porém para poucos, devido ao seu alto valor de aquisição. Mas nesse vídeo aqui, vamos avaliar uma versão que quase todo mundo pode comprar, o Corollinha modelo 2000 XEI com câmbio automático, um carrinho velho, bom e barato. Mas de velho, esse carro aqui do vídeo não tem nada, foi apenas uma força de expressão. Com linhas retilíneas e conservadoras, a frente do Corolla é digna de um carro japonês no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Os faróis desse carro naquela época já tinham lentes translúcidas inclusive. Sem faróis de neblina, a frente fecha um visual muito limpo e simples, com uma grade de bordas cromadas no capô. A lateral segue com harmonia a mesma identidade de design, sem vincos fortes e também bastante simples, com a cintura normal e com janelas amplas e de boa visibilidade. A traseira fecha o seu design oriental de época, sem linhas bruscas e tudo muito clean. As lanternas são semi-translúcidas e se estendem para a tampa do porta-malas, que também abriga a placa de licença do veículo. A beleza desse carro é pura simplicidade de design, infelizmente muita gente não entende, mas isso é algo pessoal e não vou criticar. O Corolla dessa geração possui notavelmente um porte menor do que as outras que vieram depois. E a sua medida de entre-eixos, que nesse modelo aqui é de 2,46 metros, não reflete um espaço amplo na traseira, mas para a sua época é algo totalmente aceitável. E para mim, que tenho 1,77m de altura, com o banco regulado na dianteira para o meu assento, atrás fico com os joelhos praticamente encostando no banco e o teto ainda tem uma pequena folga na cabeça. Se você for comparar com carros atuais, a posição de dirigir do Corolla é baixa, mas eu gostei e para mim ficou legal. E mesmo com quase 20 anos de uso, esse carro tem um ótimo acabamento, sendo bonito, íntegro e bem construído. Com materiais suaves ao toque, o painel tem uma boa construção e belos arremates. Também tem uma dupla tonalidade de cor, que reveza com plástico duro, mas muito bem montado. Os forros de porta traseiros e dianteiros também tem materiais suaves ao toque, incluindo uma região mais acolchoada, com bons materiais e bom acabamento. Os bancos desse carro são macios, confortáveis e com tecido suave também, que não é veludado, mas é bastante legal. A tonalidade de cor dos bancos segue o padrão interior, com cinza mais claro de muito bom gosto. O banco do motorista tem também regulagem de altura. E na parte de trás do carro, temos três encostos de cabeça e cinto de três pontas para todos os ocupantes. E se trata de um carro com quase 20 anos de uso, hein? Voltando para o painel do carro, ele tem um bom porta-luvas, que não é iluminado. No console central temos um bom porta-objetos, um porta-copos duplo e uma tomada 12 volts. Os comandos do ar-condicionado também são simples, porém são funcionais. E o ar-condicionado desse carro, meu amigo, gela bastante, viu? Refrescando rápido a cabine e tem uma ótima eficiência. Esse carro também possui descansa-braços entre os bancos dianteiros e dentro dele mais um bom porta-objetos. O Corolla XEI Ano 2000 é equipado com direção hidráulica e também permite uma boa dirigibilidade, tendo em vista a idade do carro. O painel de instrumentos do carro é simples e completo, totalmente funcional, com contagiros, velocímetro, marcador de temperatura do motor e marcador de combustível, mais odômetro total e parcial. O carro é bem equipado e também conta com retrovisores externos elétricos, vidros elétricos para todos os ocupantes, mas apenas o do motorista é automático com toque. E também conta com travas elétricas das portas, acesso interno ao porta-malas e abertura da tampa de abastecimento de combustível. A sua luz interna fica no meio do carro, mas ilumina de forma aceitável. Também possui alças no teto, para os ocupantes do banco traseiro e também para o carona. O parasol do motorista não tem espelho, sendo apenas com espelho para o carona. O porta-malas do carro pode ser aberto por dentro ou por fora, não é muito grande e é um pouco raso. Ele tem apenas 406 litros de capacidade, mas de qualquer forma, atende bem a uma pequena família. E também é todo forrado e tem uma iluminação interna. A chave do Corolla XEI modelo 2000 é essa aí, simples e sem telecomandos. Abrindo o capu do carro, temos o motor 1.8 a gasolina com 4 cilindros e 16 válvulas, que geram 116 cavalos a 5.800 giros e 15,7 kg de torque a 4.800 giros. O câmbio desse modelo aqui do vídeo é automático de 4 marchas. E caso você não conheça o carro, pode estar se perguntando se isso é agradável. Para o seu espanto, esse câmbio, mesmo sendo de 4 marchas, é muito bem escalonado para o motor e bem agradável também. Em percursos mais longos com o carro, de 90 a 110 km por hora, o giro marcava entre 2.000 mais ou menos e nem chegou a 3.000. É realmente algo muito legal. As trocas de marcha também são suaves e agradáveis. A resposta do motor também é eficiente, claro que não tão boas assim, né? Mas funciona bem pelo projeto do carro. Esse carro aqui do vídeo tem aproximadamente 150 mil km rodados e o câmbio ainda está íntegro, com a alavanca respondendo bem também em todas as posições. As retomadas de velocidade não são tão boas, mas se fosse um câmbio manual com certeza agradaria mais. Porém, um câmbio automático agrada pelo conforto. Olha que engarrafamentos é uma mão na roda, hein? O carro alcança facilmente 100 km por hora sem forçar a barra. E isso também é proporcionado pelo bom isolamento acústico da cabine, que é bom e você não percebe quando o carro alcança maiores velocidades. E falando nisso, não parece que eu estou dirigindo um carro com quase 20 anos de uso. O nível de ruído interno é bem baixo, algo surpreendente. O carro tem um rodar muito silencioso e também um acabamento que é muito íntegro, que gera poucos ruídos. A suspensão do Corolinha é independente do tipo McPherson, transmitindo equilíbrio e segurança mínima para os solos nacionais, absorvendo bem as irregularidades que não são notadas no interior com facilidade. Esse carro aqui está equipado com rodas aro 14 de ferro e calotas e pneus compatíveis. Então, sendo confortáveis, mas em curvas mais fechadas eles tendem a cantar facilmente. E como já falei, a posição de dirigir é baixa e mais próxima ao assoalho, porém é agradável pelo menos para mim. É algo característico dos anos 90 e início dos anos 2000 mesmo. Agora vamos falar do consumo do carro. Realmente, com o câmbio manual você consegue dosar melhor e controlar o seu consumo, algo que fica mais complicado em um câmbio automático. Mas mesmo assim eu considero esse carro aqui mesmo automático, sendo razoavelmente econômico. O dono desse carro relata conseguir fazer em torno de 9 a 9,5 km por litro com gasolina em circuitos urbanos. E esse carro aqui também tem gás natural e ele fala que roda mais de 200 km dentro da cidade com ar ligado, tendo uma botija de 16 metros cúbicos. E com esses números podemos concluir que o carro tem um bom acerto mecânico e podemos considerar sim razoavelmente econômico para o seu projeto. Mas eu não consegui achar os dados oficiais de consumo do Corolla ano 2000 automático, então vou deixar aí na tela o consumo do manual, que na cidade são de 9,3 km por litro de gasolina e 13,3 km na estrada. Números interessantes para uma versão manual e dependendo do motorista e estado mecânico do carro, podem ser melhorados. Mas afinal, quanto custa um carrinho desses aqui? Bem, carros com bom tempo de uso, o estado de conservação fala mais alto, claro. Porém na FIPE, na data desse vídeo aqui, um Corolla XEI 1.8 automático modelo 2000 está avaliado em R$ 15.411. E antes que eu me esqueça, o Corolla também surpreende no quesito segurança. Ele é equipado com dois airbags frontais para o motorista e carona. E agora que temos todas as informações avaliadas aqui nesse vídeo, vamos falar dos pontos positivos e negativos. Os pontos positivos são Conforto e equipamentos a bordo Bom custo-benefício Robustez mecânica E um carro que não chama atenção e, consequentemente, não é visado por bandidos. Agora, os pontos negativos. O espaço interno realmente é um pouco ruim, mas é coisa do projeto antigo. A manutenção corretiva deve ser levada com cuidado. Isso se você pegar um carro de má procedência, pode se surpreender. E para finalizar, agora o veredito final do canal. Esse modelo se trata de um carro com projeto dos anos 90, então não se esqueça disso. Todas as suas limitações são por causa do tempo que o carro foi concebido. E o aspecto de manutenção dele? Não é caro, longe disso, viu? Porém, não vai querer comparar um Corollinha desses, achando que as peças têm um preço de Celta, porque não tem. Olha o nível desse carro. Temos sempre que manter esse pensamento e mente, beleza? E lembre-se, se você pegar um carro de boa procedência, não vai ter dores de cabeça. E o dono desse carro alega que foi muito feliz com ele. Mas e você? Tá com pouca grana? Quer um carro bom e fugir de Gol, Palio, Uno e Celta? E tem paciência para procurar? Vale a pena sim correr atrás de um carro desse, hein? Inclusive, esse carro aqui do vídeo está à venda. E se você for do Rio de Janeiro e se interessou, o contato do dono dele está na descrição desse vídeo. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais uma avaliação aqui no canal. Agora conta para a gente aí embaixo o que você achou desse carro. Eu particularmente gostei muito, viu? E compartilhe também esse vídeo aqui com seus amigos e familiares nas redes sociais. E siga o canal no Instagram procurando por arroba meu carro lifestyle. Acredito que esse vídeo aqui também mereça o seu like, né? Então deixa o seu like aí. E se você for novo por aqui, junte-se a nós, se inscreve aí e ative o sininho das notificações clicando nele. Caso você também goste de videogames antigos, clique aqui e conheça o meu canal de Games Retro aqui no YouTube. Até o próximo vídeo. Valeu!